Aqui Oscar Simich, eu estou aqui para convidá-los a assistir o nosso show Los Mequetreffes Ecoar de Primavera, uma coisa maravilhosa, um buffet completo com humor, piadas, paródias, patifarias. É com esse vosso criado que está aqui e é com o JH, o Comendador, mais o Gordo Jaguara, o prefeito da Chinelante, você não vai perder essa, onde é que vai ser? Vai ser na sua casa, neste sábado, dia 29 às 20h30, e como é que a gente vai entrar na sua casa? Você vai na plataforma Simpla, adquire o ingresso que é bem baratinho e eles te mandam o link, e no sábado, dia 29 às 8h30 da noite, você vai lá, acessa e a gente entra na tua casa e vamos fazer esse show maravilhoso, esperando a primavera, grande abraço, estou esperando vocês, até lá!